Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e a meditação de hoje é para relacionamentos. Sejam relacionamentos amorosos, amigáveis, familiares e até profissionais. Sente ou deite-se em uma posição confortável, relaxe o seu corpo, sinta ele derretendo em direção ao chão, observe o ar entrando devagar e saindo pelo seu nariz. Inspire fundo e solte devagar. Mais uma inspiração profunda e solte devagar. E agora, sem julgamentos, apenas observe a sua respiração normalmente, observando o ar entrando e saindo pelo seu nariz. E se algum pensamento invadir a sua mente, não tem problema, simplesmente observe ele chegando e deixe que ele vá embora. Você está aqui e agora. Nenhum relacionamento é por acaso, nenhuma pessoa está na sua vida ou passou pela sua vida por acaso e ninguém vai chegar na sua vida por acaso. Cada relacionamento na nossa vida serve para que a gente possa evoluir como ser humano e como alma. Visualize você mesmo agora na frente de um espelho. E esse espelho mostra não apenas a sua imagem refletida, ele mostra também as suas sombras. Quando você sente alegria. Quando você sente alegria, você vê a alegria refletida no espelho. Quando você sente tristeza, você vê a tristeza refletida no espelho. E você entende que esse espelho é nada mais nada menos que as pessoas à sua volta, os seus relacionamentos. você começa a entender que as pessoas refletem exatamente aquilo que está dentro de você, o bem ou o mal. E se você enxerga nas pessoas as coisas ruins, os defeitos, você está enxergando você mesmo. Você é todo mundo, todo mundo é você. Agradeça agora a oportunidade de poder visualizar no outro aquilo que você precisa melhorar em si mesmo. Você entende que cada ser humano é apenas um reflexo de você mesmo. E agora você vai se sentindo parte do todo. que você e todas as pessoas são um só. Sinta uma luz de amor e de compaixão saindo do seu coração. Ela vai preenchendo todo o seu corpo até que ele inteiro vibra luz e amor. Você sente o amor vibrando no seu corpo. A luz se expande tanto que chega até o espelho. tudo e todos ao seu redor estão dentro deste campo de amor neste momento. Sinta essa energia de pertencimento, de aceitação, de perdão. Tchau. 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 Tchau, tchau. Adicionalmente, eu amo todas as pessoas ao meu redor. Eu aceito os defeitos de cada um, porque sei que são apenas sombras de mim mesmo. Eu entendo que todo ser humano, incluindo eu mesmo, é falho e está aqui para evoluir, assim como eu. Eu entendo que as expectativas que eu coloco em cima das pessoas pertencem apenas a mim mesmo e que cada um já tem o seu próprio fardo para carregar. Eu me amo e, então, posso amar o próximo. Eu liberto as pessoas ao meu redor de qualquer pressão colocada por mim mesmo. Eu perdoo os erros e as falhas das pessoas ao meu redor. Eu me comprometo a refletir e a consertar em mim mesmo a falha que vejo em outra pessoa. Eu me comprometo a agir sempre com empatia, tolerância e compaixão com as pessoas ao meu redor. Eu me libero agora de qualquer preconceito que tenho e qualquer pré-definição que criei de qualquer pessoa com quem eu convivo ou que passa por mim. Eu vejo sempre o melhor que há em cada pessoa. Eu perdoo qualquer coisa que tenham feito que me magoou ou me fez mal. Eu entendo que, se alguém me fez mal, foi porque essa pessoa também está em busca da sua evolução. Eu desejo agora que todas as pessoas ao meu redor vivam cheias de amor, paz e em direção à sua própria evolução. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinta essas afirmações e essa energia por alguns momentos. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Agora você entende que, a partir do seu amor próprio, você é capaz de amar, aceitar e perdoar as pessoas que estão ao seu redor. Você entende que nada é pessoal, que as pessoas que estão ao seu redor. Você entende que nada é pessoal, que as pessoas dão o seu melhor. E você se sente grato por todos. Vá voltando a sua atenção ao momento presente, sentindo o ambiente ao seu redor. Mexa devagar, mexa devagar, os dedos das mãos e dos pés. E quando se sentir confortável, abra os olhos. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê